A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, mim Margarida nasceu mais, e o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, mim Margarida nasceu, nada ia, nada ia, nada ia, nada ia, tá bonito demais, sete javan meu querido. Esse foda tá em seguro, tem mais aí, então lá a gente olha, mami Obrigado. 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 Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei o papo, você nem deu resposta Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve tá lembrando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, 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 não Ou talvez você não queira se envolver Uma goada tá com medo de sofrer Mas se der uma chance, não vai me arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua, vai ver ela no céu E você me pedir, eu vou buscar a mão pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao teu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Tá vendo aquela lua, que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Te olhando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem encordado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo, você não deu resposta Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Uma goada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Vem comigo! Tá vendo aquela lua, que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Tá vendo aquela lua, que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom se perder Sem saber Sem saber Como vai terminar Onde a lucidência é minha Não pode deixar Enquanto a solidão te apertar Olha Olhe pro lado Olhe pro lado Eu estarei Estarei em Lalaia E por favor Não me olhe assim Se não for 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 Então te apertar Então te apertar E olhe pro lado Olhe pro lado Eu estarei Eu estarei Eu estarei Eu estarei Eu estarei E olhe pro lado Para o espaço E isso Eu estarei Eu estarei E eu não vou Para a obra E eu estarei Eu estarei Eu estarei E eu estarei Eu estarei Lá, 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 lá. Que bonito, Jorge Aragão, hein? Rapaz! É isso aí, agora voltamos de uma vez por todas, chegamos aqui para ficar, vai desculpando aí o nosso atraso, vai desculpando as nossas falhas técnicas, mas é isso aí, ao vivo, é isso aí que vai rolar o tempo todo, mas aqui não, é só uma vez, né, Rodrigão? Caiu só uma vez, né, boy? É, não, bora, bora que bora e vamos fazendo esse samba aqui. Vamos lembrar aí que essa live, a live do Lucamo aqui na patocada do Quintal do Boy, é em prol de arrecadar alimentos e doações para os professores do município de Goiânia que estão com seus contratos suspensos, e se você quiser fazer sua doação, o QR Code está aí na tela, eu já não sei mais onde que está, se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é acolá, vocês ficam ligados aí, aqui, 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 lá, R, onde vocês quiserem, vai aí nesse QR Code, moço, põe aí, vamos ajudar as pessoas que estão precisando, porque nessa situação que nós estamos vivendo está muito difícil, não está fácil para ninguém, mas tem uns aí que está pior ainda, viu? Então, vamos ajudar esses professores que estão com seus contratos suspensos, sem poder trabalhar, sem receber salário, e estão passando dificuldade mesmo. Então, se você quiser sentir aí no seu coração aquela vontade de fazer o bem por eles, manda aí, acessa aí o QR Code e chega mais, faz a sua doação do jeito que você quiser, e a gente vai ser feliz e vai fazer também muita gente feliz, tá bom? Obrigadão aí a todos que estão nos assistindo, e nos desculpa aí mais uma vez pelas falhas técnicas, agora a gente veio para ficar, né? Bora que bora! E aí E aí E agora sim A gente já não se entendia muito E a discussão já era coisa mais boa E havia um trem de bebê E eu senti eu vou já Essa é pra achar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor Se os teus desejos já não me procuram mais Fazer o que eu não fiz E que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajoelho te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada Que a dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Como esquecer Você é você De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Mesmo que eu tenha que chorar Mesmo que eu tenha que chorar E muito pra aprender Como esquecer Como esquecer Como esquecer Você E o seu olhar E o seu olhar não me engana Eu sei que você me ama Meu coração diz que você me quer Mas seu medo não deixa Mas seu medo não deixa Você se entregar Vem pra mim Não faz assim Dê logo um fim Dessa tortura Esse romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Do teu sorriso Pra iluminar Meu paraíso Dê uma chance Pra nós Não custa nada tentar Meu bem querer Preciso Te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei como encontrar Um novo amor Pro teu lugar Meu bem querer Meu bem querer Preciso Te amar O teu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei Não sei como encontrar O que passa O que passa Em dom maior Vem maior Vida No que se apresenta O triste se ausenta Vê se a alegria Vê se a alegria Corra e olha o céu Que o sol vem Que o sol vem trazer Que o sol vem trazer Bom dia 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 E diz a história aí, não sei se essas histórias a gente nunca sabe, mas diz a história que acharam ele lá, trabalhando numa... Corra e olhe o céu. E Cartola marcou mesmo aí o nosso samba brasileiro. E isso é muito bom a gente poder lembrar desses caras. E é uma situação que a gente está vivendo aí agora dos músicos. Essa banda aqui que está aqui comigo, os caras são guerreiros, estão aqui fazendo uma brodagem, uma camaradagem mesmo. Eu só tenho a agradecer. Dmitry, Fabão, Nicolas, Rodrigão. Os músicos, é isso aí, gente. Como disse o Tim Maia, aí viralizou um vídeo outro dia. Você quer estudar a vida inteira, vira músico, né? Médico, advogado, diz o Tim Maia, não sei, não sou médico, não sou advogado, não sei se esses caras estudam. Mas músico estuda muito e estuda todo dia. E essa galera está aqui fazendo para vocês essa live massa, fazendo essa proposta aí de levar entretenimento para vocês, na casa de vocês, no conforto do lar de vocês. Então, eu queria deixar essa salva de palmas aí para todos os músicos de Goiânia, a galera dos botecos, a galera aí dos eventos, a galera que já tocou comigo e que possa tocar. Muito obrigado a todos vocês, vocês são verdadeiros guerreiros, viu? Essa raça é de gente forte. É por isso que eu sou parte dela, né? Bora que bora de mais samba aí. Vamos que vamos. Puxa aí, Digão, para nós um samba daqueles. Vamos continuar lembrando aí aquele partido alto. Olha que delícia. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai matar minha saudade. Sonho meu, com a tua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada é fria, só me traz melancolia. E sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai matar minha saudade. Sonho meu, com a tua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada é fria, só me traz melancolia. Eu sinto no canto da noite a ponta do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentido marcado por uma água de amor. Um samba que mexe com o corpo da gente. O vento vadio embalando a flor. E traz a pureza do samba sentido marcado por uma água de amor. Um samba que mexe com o corpo da gente. O vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Alô, Mara Cristina, um abraço minha querida. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar minha saudade. Sonho meu, com a tua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada é fia, só me traga a melancolia. E eu sinto no canto da noite, na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentido marcado por uma água de amor. Um samba que mexe com o corpo da gente. E o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, e traz a pureza de um samba sentido marcado por uma água de amor. Um samba que mexe com o corpo da gente. O vento vadio embalando. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Alô, Claudinha Garcia, Grace Venturino, um abraço pra vocês. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu. Judia de mim, judia, se eu não sou merecedor. Desse amor, se eu choro, será que você não notou? Quem é você que eu adoro? Carrego este meu sentimento sem ressentimento. Judia de mim, oi, judia, judia, se eu não sou merecedor. Desse amor. É, a cana, quando é boa, se conhece pelo nó. Assobio entre os dentes, uma cantiga dolente. E de cargos e caracos, sou bem eu. Duro nos cascos, reprimido pelo cheiro do suave. Judia de mim, oi, judia, judia, se eu não sou merecedor. Desse amor, se eu choro, será que você não notou? Que é você que eu adoro. Carrego este meu sentimento sem ressentimento. Judia de mim, oi, judia, judia, se eu não sou merecedor. Desse amor. É, quem dança, qualquer dança, a bonança nem sabe o que é. A esperança, num falso amor, leva a fé. Quem de paz se alimenta, se contenta com micalhas. Não se aflige e corrige as próprias falhas. Judia de mim, oi, judia, judia, se eu não sou merecedor. Desse amor, se eu choro, será que você não notou? Que é você que eu adoro. Carrego este meu sentimento sem ressentimento. Oi, judia, judia de mim, oi, judia, judia. Se eu não sou merecedor desse amor. Se eu choro, será que você não notou? É a você que eu adoro. Carrego este meu sentimento sem ressentimento. A pureza da flor sou eu e o seu cobertor. Sou eu, verdadeiro amor. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E vou contar com você, amor. Pra chegar, seja onde for, encontrar no cais um lugar de paz para nunca mais conviver com aquela dor. E eu vou contar com você, amor. Pra chegar, seja onde for, todo desamor e a desilusão não tem mais lugar para o meu coração. Se eu poder entrar no teu coração, você vai me dar razão. A pureza da flor sou eu e o seu cobertor. Verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Diz a pureza da flor e o seu cobertor. Verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Pra chegar, seja onde for, encontrar no cais um lugar de paz para nunca mais conviver com a dor. Mas eu vou contar com você, amor. Pra chegar, seja onde for, todo desamor e a desilusão não tem mais lugar aqui no meu coração. E se você quiser, você vai me dar razão. A pureza da flor e o seu cobertor foi verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Diz a pureza da flor e o seu cobertor foi verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu. E diz a pureza da flor e o seu cobertor foi verdadeiro amor sou eu, sou eu, sou eu. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Quem é Goiás aí, quem é Vila Nova aí, quem é dragão aí, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu É isso aí, essa batucada boa, chegando pra vocês E que isso, pai, sessão partido alto aí, na boa e na hora, é isso aí Vamos falando aí já de doações, já teve gente aí que tá passando aquele QR Code Carol, Carol, Carol Santana, ei Carolina, rapaz, a melhor assessoria de imprensa de Goiás Me procura lá depois no direct, pra eu mandar pra você, se você precisa de uma assessoria de imprensa aí Chama a Carol, Carol Santana, rapaz, ela bota quente, obrigado Carol Poxa, cem reais aí da Carol, valeu demais nessa hora, qualquer realzinho é muito importante pra nós Valeu, um grande abraço E se você, é isso aí, canal do YouTube, transmitido no YouTube Rapaz, nós tá no YouTube? Então nós tá importante mesmo, digão E que isso, moço, eu achei que nós tava no, sei lá, no canal 33 da NET É no YouTube, gente, é isso aí, vai pro YouTube, chega lá, se inscreve no canal, fica aí curtindo com a gente Lucas Borges, tá bom? Lucas Borges lá no YouTube E fica à vontade, chega mais nessa batucada aí, do domingão à tarde, no quintal de casa É isso aí, bora que bora E aí E aí E aí Eu sou mais de apostar 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 Só quem ama não pisa, cuida, valoriza Só quem ama não usa, ama, não abusa Só quem ama é capaz de escutar, discutir, dividir, preservar Tudo há de sonhar Veja bem, eu sou um paz de apostar nessa felicidade Porém tem que haver muita cumplicidade Ficar por ficar é viver, por viver Oh, meu bem, por amor sou capaz de mudar meus conceitos Assumir meu orgulho e esquecer meus defeitos Faço tudo o que posso pra não te perder Perder, perder, perder Só quem ama não pisa, cuida, valoriza Só quem ama não usa, ama, não abusa Só quem ama é capaz de escutar, discutir, dividir, preservar Tudo há de sonhar Só quem ama não pisa, cuida, valoriza Só quem ama não usa, ama, não abusa Só quem não é capaz de escutar, discutir, dividir, preservar Todo o prazer de sonhar Esse é pra lembrar das antigas Alô, Diego Mendes Alô, Brenão da flauta Alô, Pedro Umberino Meus queridos, abraço pra vocês Logo, logo assim Que puder vou telefonar Por enquanto ainda tá doendo, viu E quando a saudade quiser me deixar falar Não saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá E o passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar E afeito um pé de vento Sem contar o que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Por falar em prata que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Logo, logo assim Que puder vou telefonar Por enquanto tá só doendo, viu E quando a saudade quiser me deixar balar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Vem comigo E a peito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei aquele anel Que você esqueceu Vem comigo Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Essa aqui é pra você que tem aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você ama Sabe aquela pessoa que compensa dar aquele rolezinho num domingo à tarde, ó Hora dessa, não tão podendo, né? Mas lá no Vaca Brava, meu queridão, sabe? Fica lá no piquenique, assim, ó, no chamego Se você tem essa pessoa, meu querido, agradece ao universo, porque é isso que é importante na vida Viu? Fora! Domingo, quero te encontrar pra desabafar Todo o meu sofrer, estar ao seu lado Esquecer de tudo, tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer, sofrer, esquecer da briga Que deixou ferida e que até hoje não se cadriçou Te amar de novo faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido, tem razão Mas cola seu rosto no meu, chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, o pior é te perder Mas cola seu rosto no meu, chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Apaixonado, amar você é bom demais É tudo que eu posso querer, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, o pior é te perder Mas domingo, quero te encontrar pra desabafar Todo o meu sofrer, estar ao seu lado Esquecer de tudo, tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer, sofrer, esquecer da briga Que deixou ferida e que até hoje não se cadriçou Te amar de novo faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido, tem razão Mas cola seu rosto no meu, chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, o pior é te perder Mas cola seu rosto no meu, chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado E apaixonado, amar você é bom demais É tudo que eu posso querer, se tudo você tem melhor O pior é te perder E agora aqui, vou deixar meu conselho pra vocês Porque é o seguinte, nesses momentos aí que a gente tá passando Essa pandemia, essa coisa louca aí A gente fica realmente ansioso, a gente fica Com a cabeça lá embaixo, emocional, mudar aquela Ah, não, mas lembra gente Baixo astral, a gente tem que jogar pra lá Porque senão, impregna a gente Leva a gente pra tristeza, isso não presta Eu vou deixar meu conselho aí pra vocês Deixa de lado esse baixo astral Erga a cabeça em frente ao mal Agindo assim, será vital para o teu coração É que em cada experiência você aprende uma lição Já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem tua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor Assim, somente assim E se combinar Tem que lutar, tem que lutar Não se abater Só se entregar Pra quem te merecer Não estou dando Nem vendendo É como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Vocês todos felizes Tem que lutar, tem que lutar Não se abater Acordando em loucavalho Não só se entregar Não te querer Alô, Tainá, Janaína, Alex, Formiga O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Todos vocês felizes, viu? Com a gente aqui no Domingão Da Live do Lucão Oh, insensato destino Pra quê? Tanta desilusão No meu viver Eu quero apenas Ser feliz ao menos uma vez E conseguir O agalando da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que baborou Meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que aborou Meu coração Oh, insensato Oh, insensato destino Pra quê? Tanta desilusão No meu viver Eu quero apenas Ser feliz ao menos uma vez E conseguir Esse agalando da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que aborou Sofrer Quero apenas um dia Poder Me ver no mar De felicidade Por alguém que me ame De verdade E por alguém que me ame De verdade E por alguém que me ame De verdade E por alguém que me ame De verdade É isso aí Que batucada boa Ei, essa parcerada aqui, rapaz Juntar esses caras aqui Num domingão à tarde em casa Fala aí, fala aí Na hora que voltar a pandemia, moço Chama nós A gente não faz a batucada Regaça Ô, Lucão Eu vou pagar o churrasco Aí, ó Limita, paga o churrasco Tá vendo? Então, depois que acabar a pandemia Vamos aí juntar uma galera E fazer aquela resenha Dizem, dizem Que é só em 2021 Meu Deus Agora deu ruim Mas eu quero deixar aqui Meu agradecimento É Pra card impressões Meu Carcerão William Que fez aqui, ó Essas Essas coisinhas aqui Esses mimos legais Que estão aqui em cima da mesa Aí no peito dos meninos aí Valeu, William Lá da card impressões Vai lá no No Instagram E você vai digitar lá Arroba Card Ponto impressões E você vai achar lá O trabalho feito em PVC Pelo meu brother Das antigas Que acabou Virando meu tio E é isso aí Valeu Seja bem-vindo à família E aproveitem lá Vai lá Card impressões Arroba Card ponto impressões No Instagram Procura lá Se você quiser Esses mimos aí Em PVC Esse material aqui Bacana Pra fazer Brindes Para os seus clientes E tudo mais Rapaz, eu tô vendo Os copos de vocês aqui Tudo seco Que negócio é isso? Você tá seco? Tem não? Negócio aí? Trem? Hã? A loira Gelada Suco verde Como diz meu sobrinho Tití Lucas Ama suco verde Peraí que eu vou buscar Um trem ali pra vocês Gente, não importa Eu virar de porta Que não Eu abri essa geladeira Aqui, o pai do boy O boy deixou, né boy Eu coloco um negócio Aqui pra esses meninos Vou servir ali pra eles Né Esse negocinho aqui Verde aqui Né Tem problema não? Vamos lá Vou servir vocês Vocês estão na minha casa, né Esmagrece? Esmagrece? Então vai lá Vai fundo Esses caras aqui, rapaz Olha o que que chegou aí, moço Esse cara aí, ó Mateus Rapaz, pensa num cara gente fina É gente boa, moço Se o cara vem A gente chama ele aqui E fala Vai lá Irmão a carninha pra nós Eu vi aquela batucada Né É isso aí, rapaz Gente, live é isso aí, ó É esse clima aqui Que vocês estão aí Na casa de vocês Fala aí pra mim É esse clima Que vocês estão aí Na casa de vocês Porque se for Tá gostoso, viu Né Tá bom Há dias melhores, né Luvão Há dias melhores A todos os grupos De samba e pagode Do Brasil Né Galera que leva aí No peito e na raça O samba E faz aí Difundir Pra nós Esse Essa coisa bonita Que é o samba Bom Não esqueçam aí Vai lá no QR Code Se você quer deixar Sua doação Para os professores É Vai lá no QR Code Aí Nesses cantos aí Da sua tela E você vai Passar lá O seu celular Tem mais doações? Jaline Ô prima Que isso Rapaz Mandou aí Aquele Aquele QR Code Pra nós Quanto? Quanto que foi? Teve valor Ou foi infinito? Cem reais Achei que tinha passado Naquele cartãozinho Black Infinito Aí Os caras Que Né Aqui Os caras Estão lançando Um desafio Aqui Tá cachê Né Na hora que Eu já fizer o cachê Deus aqui Aí não aparece Essa live hoje Uma hora da manhã Então Bora que Bora Obrigado Jaline Valeu Prima Pela sua doação Cem reais Jaline Valeu demais Aí um abraço Pro Betinho Um abraço Também pro Ariel Um abraço Pra essa família Bonita aí Né Nossos primos Lá Ali no setor Sudoeste Galera massa Ô galera Que sabe fazer Uma resenha boa Pensa numa resenha Boa Esse povo lá Eles não Perdem tempo Da farra De mito e do céu A farra lá É de sexta Até segunda Bora que bora De samba Grande reinal Alô Diego Mendes Um abraço Meu querido É uma homenagem Aí singela Pra você Toda vez que eu toco Essas músicas aqui Eu lembro de você Boa Faz um favor Não ligue nunca mais Respeite a minha dor Deixa eu viver em paz Quem lhe deu o direito De invadir a minha vida sim E já faz um tempo Nossa história teve um triste fim E não foi você mesma Quem partiu Sem me dizer adeus Me causando um estrago Talvez você não tenha entendido Tá resolvido Tudo acabado Aceita Respeita Pouco me importa Se agora está sofrendo Pra ser feliz Direi você Da minha vida O nosso caso de amor Faltou respeito E nunca mais Há de voltar Aceita Aceita Tentei de tudo Para ter você de volta Que agora insiste Em bater na minha porta Eu te asseguro Que aprendi Viver sozinho Então Aceita E faz um favor Não ligue nunca mais Respeite a minha dor Vê se me deixe em paz Que lhe deu o direito De invadir a minha vida sim E já faz outro tempo Nossa história teve um triste fim E não foi você mesma Que partiu Sem me dizer adeus Me causando um estrago Talvez você não tenha entendido Tá resolvido Tudo acabado Aceita Respeita Pouco me importa Se agora está sofrendo Pra ter você Direi você Da minha vida O nosso caso de amor Faltou respeito E nunca mais Há de voltar Aceita Tentei de tudo Para ter você De volta E agora insiste Em bater Na minha porta Eu te asseguro Que aprendi Viver sozinho Então Aceita Aquela noite Estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Foi bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá sempre por aí Vai chegando devagar Quando menos esperar Me diz assim Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu Vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada E naquela noite eu tava mal Problema emocional Problema emocional Não ia nem sair Queria me esquecer De tudo o que eu tô mal Foi bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Alegrar meu coração Alegrar meu coração Quando a gente se viu E naquela noite eu tô mal Vim te amar de verdade Amo Você Estava te esperando amor Muito prazer Eu sou um por você Será que eu sou um por você Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me ama Me ama e dizer Que eu sou um por você Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me ama e Foi de graça Quero te amar e dizer Eu sou um por você O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho no teu olhar Não deixe que roupa apaga a nossa história O que ainda há tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Olha, vem 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 Eu não quero mais esse jogo Oco E se você é o vivo do suporco E senta aqui pra gente conversar Não vai acabar Vem Tu atidas em uma só estrada E se é amor E não conto de falas Vem aqui pra te amar Mas olha, vem Vem Eu não quero mais esse jogo Oco Sem você é o vivo do suporco E senta aqui pra gente conversar Não tem nada pra passar Vem Tu atidas em uma só estrada É amor E não conto de falas Eu não sei pra te amar Lá, 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 A nossa história Porque ainda há tempo pra recomeçar E eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Ora, amém Vem, eu quero esse jogo, outro E sem você eu vi o do sufoco E senta aqui pra gente conversar No banco da praça Vem, duas, duas vidas, uma só estrada Eu nasci pra te amar Mas olha, vem, vem Eu não quero que seja louco Se você é um mundo sufoco Senta aqui pra gente conversar Pode ser no Lago das Rosas E vem, vida numa só estrada E ser amor e não contura de pardas Eu nasci pra te amar Lá, 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 Olha que delícia Chora, 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 chora Eu te avisei pra gente não brigar Toda dor só ia machucar Eu te avisei que a gente tava mal Tô sem paixão, se tornou sem sal Eu te falei que iria sufocar Que tanta dor só ia machucar Não tem espaço pra você e eu Agora vem que me perdeu e chora Chora, 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 chora Eu te avisei que tava assim, assim Que toda flor precisa de função Eu te avisei com a mão que havia em mim Era bem esporte, mas saiu no chão Eu te falei que tava assim, assim Que toda dor só ia machucar Você cantando assim enlouqueceu Agora viu que me perdeu e chora Chora, 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 chora Chora porque a dor dói de verdade Chora toda dor de uma saudade Chora, 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 chora Chora e diz que não pereceu Que amagou o véu Dá solidão e não valeu não Jure-me que não me aprendeu Que não vive sem o beijo meu Que é tarde demais, agora viu que me perdeu E chora, 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 chora Eu te avisei pra gente Eu te avisei pra gente não brigar Chora toda dor de uma saudade Chora toda dor de uma saudade Chora e pega a luta lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amagou o véu da solidão e não valeu não Jure-me que se arrependeu Que não vive sem o beijo meu É tarde demais, agora viu que me perdeu E chora, 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 chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora E chora, chora Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora Ora, chora, chora Que que é isso, rapaz Isso aí Ó, vou até beber uma água Reinaldo Rapaz, essa homenagem é Reinaldo Grande sambista, grande compositor Que nos deixou esse ano aí Um pouco antes da pandemia E a gente quis fazer essa Essa graça aqui, né Então se você Se você Tá chegando a época do frio Goiânia não faz tanto frio Mas tem carro aí, Rodrigão Que não pega de jeito nenhum, rapaz De manhã De manhã E se for aquele barulho É bateria E se for bateria E se for bateria, meu compadre Chama Do Rei Baterias É isso aí Meu brother Meu querido amigo Reinaldo Lá da do Rei Baterias Você pode ir lá no Instagram Do Rei Baterias Procura lá E quando você precisar Obrigado, meu querido Obrigado, minha querida Valeu, viu Demais aí Agradecemos de coração A sua doação 100 reais Cacilda Vitória Faz aí, gente Eeeeeee Ae Obrigado Patrícia Batista Borges Minha mãe Olha só, rapaz 50 real Olha aí, Digão Você vai sair daqui hoje Com um negocinho Vai não? Beleza Mas, ó Isso aqui é para os professores É para os professores também Os professores do município de Goiânia Que estão aí Numa situação de suspensão Dos seus contratos Então Se você também quer fazer a sua dação Procura aí O QR Code Está aí no YouTube Procura aí E dou o quanto quiser Não tem problema não Vamos embora de samba? Rapaz Vamos no pagode Não tem problema não O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração não sabe Como te esquecer Eu andei errado E eu pisei na bola Porque quem mais amava Fora uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo que eu queria Vamos voltar lá naquela época O pagode noventa Como é que uma coisa assim Machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que parte o meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um brilho que se pega Com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente Em consequência dessa dor Que não tem dia E não tem hora pra acabar Aí eu me afogo Num copo de sorvete Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou me fechar no quarto E dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso escantar Essa dor Que se chama amor Da dor do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Eu já estou ficando louco Só por causa De você Como é que uma coisa assim Machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que parte o meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente Em consequência dessa dor Que não tem dia E não tem hora pra acabar Aí eu me afogo Num copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou me trancar no quarto E dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar Essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Eu já estou ficando louco Só por causa De você Que se chama amor E a gente vai continuar relembrando A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo De frente pra praia Na beira do mar Fica comigo Gatinha é gostoso demais Te amar Eu te preciso Tira calça jeans Bote o fio dental Morena você É tão sensual E tira calça jeans E bote o fio dental Menina você É tão sensual Na areia Na areia nossa cor No rádio nosso som Tem magia Tem sabor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Gatinha é gostoso demais Te amar Eu te preciso Tira calça jeans E bote o fio dental Morena você É tão sensual E tira calça jeans E bote o fio dental Menina você É tão sensual Na areia nossa cor No rádio nosso som Tem magia Tem sabor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom Olha que delícia Era só dizer pra mim que não sentia mais E tudo se acabou com o vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sou Me perdoa pelo ar Me perdoa coração por tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor e de você nada restou Eu posso te dizer que nesse mundo O meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer Mas o meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer E era só dizer pra mim que não sentia mais Que tudo se acabou com o vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sou Mas sei o meu lugar me perdoa coração Por tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor e de você nada restou Eu posso te dizer que nesse mundo O meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer Era te amar, não era sofrer Mas o meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser era você Que bonito, o pagodinho 90 Pra lembrar bem aí Daquela época que a gente ainda era menino, né, Digão? Beleza Quem não tinha chorado aí nessa live, chorou agora, viu meu querido? Vou lembrar aí pra vocês que estão nos assistindo Que lá no meu Instagram Arroba Lucas Borges Música Tá rolando um sorteio lá de uma cesta de alimentos Bom, essa super cesta de alimentos, na verdade Tem mais de 20 itens E além de itens lá de alimentação Também tem um super voucher Da sorveteria Cascão Olha só pra você ver, rapaz Essa cesta, o tanto que tá incrementado Vai lá e marca lá, Digão Lá no Instagram Vou passar as regrinhas, peraí Então, além dos 20 itens De alimento Também tem lá um voucher Super voucher pra você retirar Um sorvete delicioso Lá da Cascão Sorveteria Que é ali na Vila Nova Cadê minha cola? É ali na Vila Nova Cascão Sorveteria É, olha lá, na 9ª avenida Na Vila Nova É isso aí E o pessoal lá doou um voucher Valendo um sorvete Você vai lá Quem ganhar o sorteio no Instagram Vai poder ir lá buscar Um super sorvete, rapaz Olha que delícia E também a panificadora Eu conferi aqui Panificadora Rancho do Pão Arroba Rancho do Pão Lá no Instagram É Rancho do Pão doou um voucher Pra essa super cesta Que vai valer duas pizzas, rapaz E uma Coca-Cola Olha que maravilha Essa cesta E o cara vai fazer festa em casa É, ué Essa cesta é praticamente um sábado Como diz o meu amigo Digão aqui Olha que maravilha Então tem lá Mais de 20 itens de alimento Um super sorvete Da Sorveteria Cascão Mais duas pizzas Lá da panificadora Rancho do Pão Rapaz Agora mesmo Meu amigo Wander Me ligou aqui E falou assim Eu quero também colocar um item Nessa cesta Então Professor Angélico Olha a novidade Novidade aí Que você não estava sabendo Vou lançar agora A Braba na live Meu brother Wander, né Que tem lá também O bolo da flor Rapaz Só bolo no pote gostoso Só bolo delicioso E ele doou pra nós também Pra essa super cesta Tá incluso lá nessa super cesta Um voucher valendo Um super bolo de aniversário Rapaz Olha só pra você ver Essa cesta aí Meu compadre É o fim de semana Inteiro Cara Meu Deus do céu Acaiacafé Lá de Lá de Senador Canedo Acaiacafé Arroba Acaiacafé É Com dois Es No final Lá no Instagram Rapaz Agora Acaiacafé Alguém vai ter que me salvar Aqui na memória Porque eu não lembro Qual que foi o voucher Que esses caras deram Rapaz Mas a Acaiacafé Também nossa parceira Lá de Senador Canedo Também fez uma graça Nessa super cesta aí Jazinho eu vou olhar aqui Uma causada aqui No whatsapp Aqui pra ver Qual que foi o prêmio Da Acaiacafé Mas teve Então tem lá Na super cesta Mais de 20 itens De alimentos Um sorvete Da Cascão Sorveteria Duas pizzas Da Rancho do Pão Um super bolo De aniversário Lá da Bolo da Flor E também Um super voucher Aí Na Acaiacafé Lá em Senador Canedo Muito obrigado A cada parceiro aí Que fez essa força É A intenção no começo Era fazer esse sorteio Para os professores Certo Os professores Que estão lá Na situação Da suspensão De contrato Porém A gente resolveu Abrir esse sorteio Lá no Instagram Então você vai No meu Instagram Arroba Lucas Borges Música E vai lá Tem um post lá Foto oficial Lá com o flyer Da live E você vai marcar Três amigos seus Vai seguir O meu perfil O perfil Da professora Angélica E o perfil Da professora Sabrina Que se não me engano É a professora que inventa Então você vai seguir Esses três perfis Comentar Três arrobas Lá nos comentários E logo após a live Aqui mesmo No quintal do boy Antes de ir embora Nós vamos fazer esse sorteio Vamos filmar ali Para vocês E o super ganhador Vai ficar sabendo Hoje ainda Lá pelo Instagram Então fica ligado Então fica ligado aí No Instagram Vai lá Segue as regrinhas Está lá Arroba Lucas Borges Música Procura lá o post Participa E se você ganhar A cesta E não tiver precisando Que eu acho difícil Porque está todo mundo Precisando Você vai fazer O nosso favor De entregar Essa cesta Para quem precisa Ou pelo menos Dividir ela Né Porque é uma super cesta Gente Olha só Que maravilha Então é um sorteio Que está rolando Lá no meu Instagram Vocês me desculpam O falatório aí É porque para explicar O sorteio foi Textão Textão Mas está explicado Vão lá no meu Instagram Arroba Lucas Borges Música E fica à vontade lá Comenta quantas vezes quiser Mas lembra de comentar Três arrobas No comentário É Porque já me cobraram Agora mesmo Que tem que seguir A regra Do sorteio Não é para sair Esse sorteio Para quem não Não fez lá A regrinha Básica Do sorteio Entendeu Então é Curtir o post oficial Seguir o meu perfil O perfil da professora Angélica O perfil da professora Sabrina Está tudo escrito lá Tem lá os links Lá na legenda Você é só ir lá Clicar Segue Nós vamos conferir tudo Logo após a live do Lucão Vai ter esse super sorteio Rapaz Eu acho que eu vou participar Eu posso ir lá Comentar lá No meu próprio Instagram É Maravilha Falando em cesta básica Minha amiga Larissa Lá de Aparecida de Goiânia Que doou para nós Uma cesta básica E também nos deu Essa força aí E Se você quiser doar Uma cesta básica Fica à vontade Se você quiser doar Itens de higiene Itens de limpeza Também fica à vontade Acontece o seguinte Nós seremos os responsáveis Por buscar com vocês Durante essa semana Para poder fazer a distribuição De todas essas doações E levar um coração imenso Para essas pessoas Que vão receber essas doações Tá bom? Então se você se sentir aí Com vontade E puder mesmo Vai lá no QR Code Está no canto direito No canto direito Do Direito meu Aqui Então vai lá Passa o QR Code Faça a sua doação Também o QR Code Sai aqui no telefone Da nossa produção Você vai conversar Se você quiser doar Um pacote de arroz Um detergente Um sabão O que for Fala aqui conosco No QR Code Que a gente vai buscar Deixa seu endereço O dia Tudo combinado Que a gente vai buscar Tá bom? Muito obrigado aí Todo mundo que está assistindo Acaia café Moço do céu Agora vocês vão pirar mesmo Acaia café Doze itens de quitanda Olha que delícia Então gente Tem mais coisa aí nessa cesta Tá vendo? Vinte itens de alimentos Sortidos lá Eu ainda não olhei a cesta Não sei lá Me mandaram uma foto aqui Mas eu depois vou olhar Os alimentos Super sorvete Duas pizzas Um bolo E agora Doze itens De quitandas Lá da Acaia café Dois litros Cinco litros De sorvete Olha que delícia Oh beleza hein Obrigado gente A todos os nossos parceiros Que fizeram essa força aí Para fazer essa super cesta E agora vamos de samba né Vamos de samba aqui Que se não o povo Daqui a pouco Xinga nós No comentário Onde é que é Acai café Como aconteceu, dava tudo pra saber Onde você se escondeu, tô pensando em lhe escrever Uma carta de amor, em forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer, que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim, ainda Que dependesse de mim, linda Pra gente acabar assim, ainda Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que puder Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber Onde você se escondeu, tô querendo te escrever Uma carta de amor, em forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer, que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim, ainda Que dependesse de mim, linda Pra gente acabar assim, ainda Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que puder Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não era igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e o outro vem Você ainda de encontrar alguém Pra te fazer o que você me fez E aí Na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez Só me apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Você vai entender que eu estou numa boa E numa vida leve e à toa Durante há muito tempo eu vivei sem ninguém Mas que a malice da vida que vem para o bem Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num minuto de prazer Ou só de amor Eu sei que um dia vai e o outro vem Você ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí Na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar Com aquela promessa que um dia se fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí E aí Você vai entender que eu estou numa boa Numa leve e numa solta Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas que a malice da vida que vem para o bem E aí E aí Você vai perceber que eu estou numa boa Numa leve e tranquila Antes de algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas que a malice da vida que vem para o bem Fala Renatão da Ama Essa é pra você meu querido Seu pedido aí chegando O ar que se respira agora inspira novos tempos Os sonhos meus e os teus decoram esse apartamento Lá fora a sorte trama enquanto aqui Reflete a lua em nossa cama E a vida serve assim Tão docemente vista da sacada da varanda Eterna plena adormecida sobre as ondas E eu vizinho de uma estrela adora vê-la Iluminando o meu pedaço Pensando bem A lua tem seus traços E o sol e o vento em nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Lençol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Lençol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Lençol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor A porta aberta pro cio Brincar de amor O ar que se respira agora inspira novos tempos Os sonhos meus e os teus decoram nosso apartamento Lá fora a sorte trama enquanto aqui reflete a lua em nossa cama E a vida segue assim Tão docemente vista da sacada da varanda Eterna plena adormecida sobre as ondas E eu vizinho de uma estrela adoro vê-la iluminando o meu pedaço Foi Deus quem me mandou seguir teus passos Pensando bem a lua tem seus traços E o céu desaba em nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Segunda chance valeu hein Lê sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Lê sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Lenção de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Lenção de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Lenção de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Tem som de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Tem som de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Salve, salve, Jorge Aracané Aê, pagodinho delícia Não esqueçam de participar do sorteio Eu quero deixar aqui um agradecimento especial Pra um grupo de professores Liderados aí pela professora Angélica E se vocês viram aí A live do Lucão Pipocar pra tudo que foi lado Nessas últimas semanas Pense numa galera que ralou Meu compadre Eles faziam lá Um esquema de duas vezes por dia De disparar a live do Lucão Nas redes sociais Nos canais deles Ainda tem um pouquinho de suco verde aqui Mas deve estar até quente Então eu quero deixar um agradecimento aqui Pra esse pessoal Eu vou citar o nome de um por um Eu peço um pouquinho de paciência Professora Angélica Professora Sabrina Professora Denise Professora Vanessa Dayana Professora Maria Aparecida Edith Alves Professora Elisângela Pires Barros Professora Divina Tobias Professora Márcia de Carvalho Professora Luciane de Castro E o professor Alan Kardec Gente, essa turma trabalhou muito Em prol da divulgação da live do Lucão Sem receber nada Foi só uma troca que a gente fez Pra que eu pudesse ajudá-los Com as doações aqui na live do Lucão Então eu quero agradecer assim Mas imensamente Ontem ainda falei pra professora Angélica Viu? Quero encontrar vocês todos E ter como amigos Quero abraçar todos ainda Uma resenha massa Que a gente vai Dmito Diz que vai pagar o churrasco Tá? É só esperar a pandemia pagar Passar E aí a gente vai fazer um churrasco Com esses professores Pra gente poder agradecer ainda mais Muito obrigado Por toda essa energia Que vocês Colocaram aí Na divulgação Da live do Lucão Quer deixar também Um agradecimento Doação Tem Que maravilha Olha que maravilha Então olha só Aí Emendando aí As professoras Érola Minha querida Digníssima esposa Érola Bruna Tainara Tainara E Adriane Doaram quatro cestas aí Olha que maravilha Quatro cestas Vai falando aí De trás pra frente Tia Nelci Que coração Imenso Muito obrigado Cem reais aí Vai gente Nossa Mas gente Anima Anima aí Obrigado Tia Nelci Cem reais Lígia Obrigado Minha querida Cem reais Beijo Beijo Pra você Ilana Também mais Cem reais Obrigado De coração Minhas irmãs Ilana Elígia Fazendo aí A força pra nós Que maravilha Teve mais uma aí Teve não Tudo certo Então tá aí Você vê que maravilha Olha só A gente vai poder ajudar Muita gente Eu fico Eu fico muito satisfeito Com isso E vamos fazer aí Vamos fazer aí também Uma campainha Quantos inscritos Que tem lá no YouTube Agora Fala aí pra nós 215 Mas que massa Cara Eu agradeço Cada um que vai lá Bicho Que eu vou falar Pra você É precioso O povo quer mil O povo quer mil O povo quer dez mil Eu rapaz Quero um De um por um Viu gente Então vamos fazer uma campainha aí Se a gente chegar lá nos 500 Lá nos 500 500 é uma meta grande Chega nisso Não vamos por 350 Porque tá né Pra gente não assustar muito 350 Se a gente chegar 350 Lá no fim da live Lá no fim da live Qual que vai ser a prenda Que que eu vou pagar De prenda aí Pra esse povo Fala uma prenda aí Pra eu pagar Lançou o pimpolho Rapaz do céu Eu vou passar vergonha Desse jeito Isso aqui é igual Um capo e vassoura Eu vou dançar Rapaz O homem quer que eu já dança Eu medo logo É o pimpolho Mas se chegar a 350 Eu vou dançar o pimpolho Como é que é O pimpolho Tá de olho 350 inscritos Então você que tá aí Nos assistindo Pega o link aí Copia o link Manda lá naquele monte De grupo de whatsapp Que vocês tem Manda lá E pede Segue o meu cantor Segue o meu cantor aí E vamos chegar a 350 Vamos chegar lá Com a gente Vamos lá Porque de um em um É que a galinha Enche o papo Quero mandar um abraço aqui Rapaz Especialicíssimo Meu primo Irmão Guerreiro Guto Borges Ó Beijo pra você Te amo muito Gutão Joyce E Lara Que família bonita Muito obrigado aí Pela amizade de sempre Um beijo pra você Eu te amo Viu meu irmão Guto Borges Você achou que eu esqueci de você Esqueci não Então Muito obrigado Vou agradecer também O estúdio Fusion Como é que é o nome daquele menino? Rapaz É o estúdio Fusion Obrigado aí Pelos ensaios Por essas horas que Que a gente esteve junto Trabalhando É Muito obrigado aí Ao estúdio Fusion Infelizmente eu não vou lembrar O nome do menino aqui agora Mas Estúdio Fusion É ali pertinho do Buriti Shop Você que é músico Tem sua banda Quer ser cantor Pagar de cantor aqui Vai lá no estúdio Fusion Leva sua banda pra ensaiar Que é um preço bem bacana E um estúdio bem legal A gente gostou muito E Eu sei que vocês também vão gostar Vamos de samba? Bora, bora Combinando aqui na última hora A live é assim mesmo Como diria Faustão Como é que é? Quem é bom faz ao vivo? Será que eu sou bom? Bora Solta a mão nesse cavaco aí Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai ser Terminça Deixa Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você Você já disse que me quer Pra toda vida E a eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Eu sou eu Tá tudo bem Eu acredito Eu não tô duvidando Disso Só que eu tenho muito medo De se apaixonar Esse filme já passou Na minha vida E você Tá me ajudando A superar Eu não quero ser Um amor Na vida De ninguém Deixa Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida E a eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver Sou só eu Pretinha Tá tudo bem Eu acredito Eu não tô duvidando Disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Gatinha Esse filme já passou Na minha vida E você Tá me ajudando A superar Eu não quero ser Um amor Na vida De ninguém Deixa Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Eu não quero ver Você chorar Vai eternizar E nosso caso Vai eternizar Nosso caso Vai eternizar Mais Em nosso caso Vai eternizar Nosso caso Vai eternizar Maravilha É isso aí Delícia de pagodinho gostoso Rapaz Quero deixar aqui Meu agradecimento Agora Hoje eu vou agradecer Muita gente mesmo Porque Nessa luta aqui De cantor Que a gente vive De músico De artista São muitas pessoas Que nos apoiam São muitas pessoas Que nos ajudam Pessoas que acreditam Junto com a gente Nesse sonho De realizar Essas coisas Então quero deixar Meu abraço aí Para o Matheus E também para o Augusto E para o meu xará Lucas Lá do Quintal 86 Que acolhe a gente Com tanta alegria E onde a gente Tem tocado nos últimos Acho que já quase Dois anos Então Quintal 86 Fica ali no setor sul É um lugar Que vem nos apoiando Vem comprando Nosso sonho E rodando Nosso show Fazendo o público Ter um lugar Para nos assistir Sempre que Podem nos chamam Então Quintal 86 Estou com saudade Viu? E quando acabar Essa pandemia Eu quero a primeira data Para mim Por favor Porque Cara Eu não aguento mais De saudade Tocar um show Ô treino doido Era agradecer também Minha querida Bárbara Bárbara Lá da casa Da mãe Joana Super Bárbara Todo mundo Daquela equipe Maravilhosa Que nos atende Lá Numa super feijoada E que a gente Também sempre Toca por lá Sempre Sempre estão Nos convidando Casa da mãe Joana O jardim Mais charmoso De Goiânia Então se você quer Comer aquela feijoadinha Vou passar a vontade Do povo Na hora que voltar A pandemia Aquela feijoadinha Deliciosa Também estão Entregando Nessa situação Que estamos Tanto o quintal 86 Quanto a casa Da mãe Joana Estão fazendo Os seus Deliveres E atendendo Você aí Na sua casa Então se o domingão Está sem janta E não precisa Fazer janta Hoje Porque é domingo Então Liga lá Quintal 86 Casa da mãe Joana E pede Faça o seu pedido E Fá colaborando Aí também Com esse pessoal Que continua Na Labuta Né Então muito obrigado Aí aos parceiros Que nos acolhem Que nos Que nos dão A saída Para o nosso show Poder correr E que apoiam Essa coisa aqui Lucas Borges É não Vamos embora de música Olha que bacana Rapaz Tem uma galera Reunida E assistindo Olha só Tia Tânia Tia Ezequias Vivi Miguel Luísa Gente ó Beijo para vocês Viu Obrigadão aí Pela atenção Muito obrigado mesmo Está fazendo falta Viu já Aquelas cestas Em família Né Então vamos fazer também Vamos voltar com isso aí Está fazendo falta Um abraço para vocês Eu amo demais Beijo Lari Ajoz Não esquece não Guto Lara Joyce E a galera lá Tia Ezequias Tia Tânia Vivi Lulu Lu E Miguel Miguel é artista Logo cedo Oh quanta mentira Eu suportei Neste teu cinismo de doçura Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam Os bastidores se fecharam pra desilusão É mentira Pra que tanta promessa de me dar felicidade Bota mel na minha boca Me ama Me ama Depois deixa a saudade Será que o amor é isso? Se eu me disso vou jogar flores no mar Um raio de luz do sol voltar a brilhar Não se apagou e fez-se noite em meu olhar Meu olhar Um raio de luz do sol voltar a brilhar Não se apagou e fez-se noite em meu olhar Oh quanta mentira Eu suportei Neste teu cinismo de doçura Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam pra desilusão Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam pra desilusão É mentira Pra que toda promessa de me dar felicidade Bota mel na minha boca Me ama Depois deixa a saudade Será que o amor é isso? Se eu me disso vou jogar flores no mar Flores no mar Um raio de luz do sol voltar a brilhar Não se apagou e fez-se noite em meu olhar Em meu olhar No raio de luz do sol voltar a brilhar Não se apagou e fez-se noite em meu olhar Delícia Que delícia Rapaz, eu lembrei aqui agora do pessoal lá da Guarda Civil Metropolitana Zé Eduardo, Filipão Se estiver assistindo aí, meus chefes Tem que mandar um salve pros chefes Né, cara, porra Então, então é isso Pessoal da banda de música da Guarda Civil Metropolitana Quem quiser acompanhar lá no Instagram A gente faz um trabalho aí Pela cidade Tocando em escolas, sem mês, eventos, mil E que a gente vai levando um pouquinho de música Sempre pras pessoas Alegrar os seus eventos Alegrar lá As suas manhãs, as suas tardes As criançadas Das escolas do CEMEIS Então, um abraço pra todo mundo lá Da minha querida, gloriosa Banda da Guarda Civil Metropolitana Zé Eduardo, Filipão Brigadão aí por tudo que vocês fazem por nós E agradecer também Cada guerreiro da Guarda Civil Metropolitana Que tá aí nas ruas de Goiânia Trabalhando, fazendo o seu trabalho Mesmo nessa situação aí Correndo risco mesmo E um abraço pra vocês todos É um orgulho imenso ser parte dessa corporação E ter todos vocês como colegas Grandes guerreiros, tá? Um abraço aí pra toda a Guarda Civil Metropolitana Bom serviço aí pra vocês, galera Bora de samba? Essa próxima música aqui Vou dedicar pra minha amiga Larissa Doou uma cesta básica pra nós Também aproveitou pra pedir uma musiquinha, né Larissa? Obrigado, minha broda Valeu demais Essa aqui vai pra ti Boa! Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar, se afinal andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Vou te admirar Se não publicar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba No samba eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar, se afinal andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E nem se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Se você chegar E me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Respeite o insano Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Eu não estou Que bonito Lembrei aqui agora também Meu tio Daniel Rapaz, esse eu não posso esquecer De mandar um abraço Para ele não Tio Ó, se você estiver assistindo Um abraço e um beijo Ai, você vê Eu estava cobrando Acabou de falar aqui O que acontece Eu recebi a energia Entendeu O cara cobrou Eu patei aqui na cabeça Na hora Falei, moço Eu esqueci deste e-mail Ah, rapaz Um abraço também Para o meu pai Queridão aí É, um abraço E o pai Beijão Se você estiver assistindo aí Obrigadão por tudo Sempre Valeu Tamo junto É, bora demais Samba Pera aí, pera aí Que eu tenho que agradecer Uma galera aqui Meu irmão Doações Ah, e aqui então Nós precisamos falar De duas doações aqui Massa Então, olha lá Marcelo Moraes Cinquenta reais Ei Obrigado, meu queridão Valeu Viu Fred Tio Fred Trezentos reais Uh Valeu demais Hein Que que é isso Brigadão Ó, quer música ainda Rapaz É isso aí Ainda pediu música Daqui a pouco Eu venho com a surpresa Para vocês Na música É, teve mais gente Aqui É, a tia Carla Juntou lá uma galera É, você está com os nomes aí Pega os nomes Para você me falar Tia Carla juntou uma galera lá Uns amigos dela É, uns Pessoas lá Que estão interessadas Em ajudar Juntaram lá E nos doaram Mais seiscentos reais Olha que maravilha É Ê Ê É É isso Rapaz Então Vai falando aí Para mim os nomes É, tia Carla Tio Fred É Que fez duas doações A Selma Obrigado Selma De coração mesmo Viu E a outra pessoa Preferiu manter o sigilo Então juntaram lá Quatro pessoas Três pessoas Para nos fazer Para nos fazer Essa doação De seiscentos reais Então Tia Carla Seiscentos reais Tio Fred Mais trezentos Marcelo Né Mais cinquenta reais Eu quero agradecer Aqui umas pessoas Aqui Cara Que são uns caras Fodas Viu meu irmão Estão ali atrás Daquelas câmeras Ali Mas são uns caras Fodas Então a Não Pare Produções Que está aqui fazendo Essa transmissão Essa parceria gigantesca Um apoio E um auxílio Assim Pode falar Foda Foda Não Pare Produções Quintal do Boy Juninho Bizunga Ali Nosso grande mestre Das câmeras Ali Muito obrigado Viu meu querido Por toda Toda essa carisma Que tu tem E que você aplica Sobre nós É impossível A gente ir embora Sem esquecer Sem lembrar desse cara Viu Cara Gente boa Brigadão mesmo Outro cara Foda Que não está mais Aqui em Goiânia Conosco Foi embora Para Belém Mas Davi Brígida Cara Davi Brígida E o cara Que fez essas artes Da capa Da live Do Instagram Todas essas artes Que vocês viram Que pipocaram Nas redes sociais Nas últimas semanas Meu querido Davi Brígida Rapaz O cara É fera É fera É brabo Bicho é brabo Tal Na hora Que falou Para ele Que é Trim de publicidade Rapaz O homem Capricha O homem é forte Então Um agradecimento Especial Para o nosso queridão Davi Brígida E também Lembrando aí De um parceirão Tiago Chiba Um abraço Para você também Tiago Chiba Danila Valeu demais Lá da Nossa Como é que eu esqueci Chiba Filmes Esqueci na É isso aí Chiba Filmes Meu amigo Tiago Chiba Léo Tocaia Também Grande brother Parceiros Lá da Lá da Da Monogroove Monogroove Também vai ter live Dia 18 do 7 E aqui Vamos falar da sua live Vamos demais Dimitri No dia Dia 12 rapaziada Vou fazer uma live aí também 4 horas da tarde Todos convidados aí Para assistir essa live Vai ser incrível também Eu e meu parceiro Willi Brazuca também Oh Willi Brazuca Ele vai juntar as portas E vamos fazer um projeto Para fazer o bem também Olha que maravilha Vai dar para Tanta gente passando Dificuldades no momento Que bacana Dimitri Gente Vocês precisam conhecer A voz desse cara É uma coisa surreal É bonita É bonita mesmo Meu falo que eu Que isso Valeu Canta bem Então dia 12 de julho Dia 12 de julho 4 horas da tarde 5 horas da tarde Aqui Olha para você ver Tanto que o cara faz bem Que está nos atendendo aí Nesse período de pandemia A não para produções Eu tenho que fazer a minha parte também Para ajudar É isso aí É isso aí Então aqui no Quintal do Boy Dia 12 de julho Dimitri e Willi Brazuca Fica ligado aí Eu vou jogar lá No meu stories Essa live aí Que eu quero curtir De perna É isso aí Massa E também Monogrupe Dia 18 Dia 18 de julho Um abraço para vocês aí Da Monogrupe Tiagão Léo Tocaia Um abraço para vocês Quem? Matheus Meu sobrinho Rapaz 4 anos Mandou beijo Beijo para você Meu sobrinho Titi te ama Amanhã não vai fazer Aquela segunda do Titi Tá bom? Correr lá Jogar a bola E trenheira Tomar a banda de cachoeira Cachoeira dele é a Mangueira Lá de casa Criança é bom demais Beijo para você Meu sobrinho Essa música aqui Rapaz Eu quero dedicar Duas amigas minhas Eu vou te falar Para você Vida boa Igual que as duas ali É difícil Não é boa Não é de dinheiro não É porque elas são felizes Mesmo Rapaz Inara Verônica E Kelly Minhas parceiras Minhas amigas Essa música aqui É a cara de vocês Eu sei que vocês gostam Desse negócio de pé na areia Caipirinha Cerveja E eu também gosto Então um abraço para vocês Inara Verônica Kelly Se estiver assistindo Beijo para vocês Nós temos que marcar Tomar uma cerveja logo Porque eles têm que ficar em casa Sem tomar uma cerveja na rua É ruim Bora lá Eu sei que vocês gostam Vamos amor Vamos fugir Bora para a beira do mar Vamos para onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos para onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias Uma história de amor E o assunto é só Nós dois Mil amantes Estão me alando Para ver para a praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor Para a gente se amar Vem Vai na areia Caipirinha Água de coco E a nossa cervejinha Vai na areia Água de coco Beira do mar Do mar Do mar Vai na areia Caipirinha Água de coco E a nossa cervejinha Vai na areia Água de coco Beira do mar Vamos amor Vamos fugir Bora pra beira do mar Vamos para onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos para onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor Do que a gente juntos Nós dois Mil ideias Uma história de amor E o assunto é só Nós dois Dois amantes Namorando Na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor Para a gente se amar Pai na areia Pai na areia Caipirinha Água de coco A cervejinha Pai na areia Água de coco Beira do mar, do mar, do mar Penalê, caipirinha Água de coco e a nossa cervejinha Penalê, água de coco Beira do mar, do mar, do mar Penalê, caipirinha Água de coco e aquela cervejinha Penalê, água de coco Beira do mar, do mar, do mar Penalê, caipirinha Água de coco e aquela cervejinha Quem não gosta, hein? Eu adoro esse negócio de praia. Quem não gosta de uma praia? Goianiense, meu filho. Não pode ficar sabendo de uma praia que ele vai. Longe, mas ele vai atrás de uma praia. Mais alguma coisa aí? Doações? Mais alguma coisa? Tem, olha ali. Está balançando a cabecinha ali. Betinho. Betinho. Oh, rapaz. Betinho, cem reais. Valeu. Oh, Betinho. Betinho, rapaz, quem quiser, olha aqui. Foca em mim aqui. Quem estiver procurando o melhor cara de Goiânia para renovar o estofado do banco do seu carro, procura o Betinho. Procura o Betinho. Lá na Vila Canaã, ele vai atender vocês. Rapaz, pensa num cara feliz. Pensa num cara alta astral. É, o Betinho, meu parceiro, vai pedir aí para ele mandar o nome lá da loja dele, que eu não me lembro. Mas quem quiser ir, me procura aí no direct que eu mando, contato dele. O melhor cara para, sabe aquele rasgadinho aqui, desfiadinho, a calça passa lá no banco. Que carro zero que você comprou esse dia para trás, digamos, sabe? Cuidado para não desfiar o banco, mas se desfiar, pode procurar lá. Betinho, lá na Vila Canaã, você vai achar para fazer o estofado novo do seu carro, tá bom? Não deixa de procurar ele, não. Um cara gente boa, super alta astral e que ainda doou cem reais aqui para a live do Lucão. Os professores também agradecem. Valeu, Betinho! Massa, vamos cantar mais? Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar E eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Eu deixo ao sambista mais louco O meu pedido final Mas antes de me despedir Eu deixo ao sambista mais louco O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba E o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Eu deixo ao sambista mais louco O meu pedido final Antes de me despedir Eu deixo ao sambista mais louco O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente ficar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Mas é que o morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba De samba pra gente samba De samba pra gente samba Mas hoje é samba pra gente samba Vem, vem, de samba pra gente samba Mas é, vem, de samba pra gente samba Mas vem, de samba pra gente samba De samba A gente samba Isso é classicão, rapaz O que é isso, hein? É isso aí, gente A gente fica muito feliz em poder realizar essa live aqui Com esses parceiros aqui Mais uma vez, quero agradecer vocês, viu? Dimitri, Fabão, Nicolas, Rodrigão Vocês não vêm aí que querem roubar meus músicos não, viu? Como se esses caras fossem exclusividade Mas eles são bons demais Forma a banda com a galera aí E todo mundo chama porque sabe que os caras são responsa Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigadão mesmo É isso aí, estamos juntos sempre, 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 sempre Mais alguma coisa aí? Doações? Nada? Então vamos lembrar do sorteio Gente, vai lá no Instagram Tá rolando um sorteio Tem lá Arroba Lucas Borges Música Você vai lá Tem uma foto oficial Com um flyer lá da live Do Lucão E você vai lá Seguir as regrinhas E participar do sorteio De uma super sexta E eu sei que a hora dessa Deve estar bombando aquele negócio lá Vai lá Não perde seu tempo, não Clica lá no Arroba Lucas Borges Música E vai participar do sorteio Que a sexta está muito recheada Vou lembrar mais uma vez aí São mais de 20 itens de alimentos 5 litros de sorvete Da Sorveteria Cascão Duas pizzas E uma Coca-Cola Lá da Rancho Pão E o bolo do Wander Um bolo de aniversário E também 12 itens de quitanda Lá da Acaiá Café Esses últimos 4 prêmios Que eu falei Você vai retirar um voucher comigo E você vai no prazo De alguns dias Lá retirar os seus prêmios Quem for sorteado E o Felizardo Para ganhar essa super sexta E vamos combinar um negócio Se você não estiver precisando Que eu duvido muito Faz um favor para nós Divide essa sexta Ou dou ela para alguém Se você ganhar Enfim Todo mundo pode participar do sorteio Mas tem pessoas Que estão realmente precisando Eu espero que quem ganhar Se estiver numa condição melhor Tenha essa consciência Para poder dividir Essa super sexta Porque rapaz Isso aí virou Foi um fim de semana inteiro Não é só uma sexta não Viu? Ô, sextão Vamos de samba? Ensaiei meu samba Um ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era só o que eu queria ver Em retalhos de sentim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou O carnaval Eu chorei na avenida Eu chorei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou O carnaval Mas chegou o carnaval Ela não Desfilar Eu chorei Eu chorei Na avenida Eu chorei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias E era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era só o que eu queria ver Em retalhos de sentim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou O carnaval Mas chegou o carnaval E ela não Desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Valeu Valeu Que isso a batucadinha Perfeita aí Rapaz Rapaz Aqui nós estamos Já há umas duas horas Que nós estamos aí De live É né Mais Que sambinha gostoso Que batucada boa Vambora fazer mais samba Bora Bora, 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 bora Chora Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou ligar Eu não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar É O teu castigo Brincou comigo Sem ter porquê Eu Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu pena Você pagou Com traição Pra quem sempre Te deu a mão Você pagou Com traição Pra quem sempre Te deu a mão Mas chora Chora Não vou ligar Eu não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou ligar Eu não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar É O teu castigo Brincou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu pena Você pagou Com traição Pra quem sempre Te deu a mão Você pagou Com traição Pra quem sempre Te deu a mão Mas você pagou Com traição Pra quem sempre Te deu a mão Mas você pagou Com traição Pra quem sempre Te deu a mão Mas você pagou Com traição Pra quem sempre Te deu a mão Segura lá melhor Lá melhor Essa aqui é do grande mestre Gonzaguinha Que nos deixou essa mensagem E super mensagem E eu quero deixar essa mensagem pra vocês aí Porque e a vida, hein? E a vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no fundo É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro de um criador Uma atitude refleta de amor Você diz que a luta é prazer Ela diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer Pois a amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, puderam ou quiserem Sempre desejadas Por mais que esteja errada Ninguém! Ninguém quer a morte Só o quê? Só a saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No lugar a viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um grande é aprendido Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita E é bonita, é bonita e é bonita Mas e a vida? E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha Ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota e um tempo E não um segundo Há quem fale que é onde viu um mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que a luta é prazer Ela diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer Pois a amada não é e o bebe é sofrer Só sei que confio na moça E na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Quando der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta rola E a cabeça agita Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Vem comigo Viver E não ter a vergonha de ser feliz Tá, me canta, me canta Beleza de ser uma palavra aqui Eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor de cenar Mas isso não impede Eu repito Que é bonita É bonita e é bonita Segura o baixinho, segura o baixinho É isso aí A vida, meu compadre, é pra ser vivida E você não pode deixar isso passar Nunca Sabe por quê? O melhor dessa vida É a gente estar feliz É a gente estar junto De quem a gente gosta Isso que é importante Então dê valor nisso Porque a vida só se vive uma vez Ela é só uma E vai rápido Né? Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma antena aprendiz Eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor de cenar Mas isso não impede Que eu repita Que é bonita Que é bonita e que é bonita Mas que é bonita É bonita e é bonita Mas que é bonita É bonita e é bonita Rapaz, agora o sangue pegou fogo mesmo Vou até beber uma água É o seguinte É, a gente vai aqui Tem mais doação aí? Não? Encerrou? Então eu quero agradecer aí É, é isso aí Quero agradecer também aqui o pessoal Né? Que esteve conosco Os inscritos aí no canal Chegou nossa meta? Eu vou dançar o pimpolho? Aí, pra vocês verem Esse negócio aí, ó Vocês não vão alcançar a nossa meta? Vocês não vão fazer eu dançar o pimpolho? Ai, gente Mas que coisa, hein? Mas eu quero agradecer a todos vocês Que estiveram aí presentes Nessa live massa Né? E também esses meninos aqui da banda Agradecer o Matheus ali no churrascão Minha querida, digníssima Érula Que está ali no cantinho Trabalhando também hoje com a gente Todos vocês estão aí atrás da câmera E... Também agradecer a eu, né? Que vim aqui Pati essa coragem aqui Vamos fazer uma live E a gente veio aqui Botando a cara no mundo E é assim que a gente Se sente vivo, né? Com o sangue correndo na veia Isso é que é bom Vamos de mais samba? Rapaz, esse bloco aí vai pegar fogo Simão! Noite lua cheia, sacudindo a poeira Solta o bicho nesse samba Vou cantando até o dia amanhecer Sem ter você, vou sambando pra viver Vou com o doido cego pra te ver Eu quero ver você no samba na quarta-feira Samba, batuque, zoeira Só lá, ia Eu quero samba na quarta-feira Samba, batuque, zoeira Só lá, ia Na gandaia Uma ceba gelada desmaia Mas tem um cacho da saia Nem consigo tomar que cai na gandaia Na gandaia Uma ceba gelada desmaia Me liguei no bordado da saia Não consigo tomar que cai na gandaia Lá, 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 A poeira solta o bicho nesse samba Com samba na terra o dia amanhecer Sem ter você, louco doido pra viver Eu quero ter você no samba na quarta-feira Samba do que zoeira, só laia Eu quero samba na quarta-feira Samba do que zoeira, só laia Na ganaia, uma ceba gelada em desmaia Me liguei no mandado da saia Nem consigo tomar, que cai na ganaia Na ganaia, uma ceba gelada em desmaia Da saia, não consigo tomar, que cai na ganaia Na ganaia, uma ceba gelada em desmaia Me liguei no mandado da saia Não consigo tomar, que cai na ganaia Na ganaia, uma ceba gelada em desmaia Me liguei no mandado da saia Quanto mal dormidas em claro eu passei Tentando achar a saída, mas como eu lutei A mágoa sofrida, retratos da vida, paixão recolina Porém, foi tu na missão, a voz da razão O canto que vinda ao sofrer Ouvindo o som dos tantans, sentindo os balangandas É pico, bandeira, tabaco e viola, a tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantans, sentindo os balangandas É pico, bandeira, tabaco e viola, a tristeza vai embora Quantas mal dormidas em claro eu passei Tentando achar a saída, mas como eu lutei A mágoa sofrida, retratos da vida, paixão recolina Porém, foi tu na missão, a voz da razão O canto que vinda ao sofrer Ouvindo o som dos tantans, sentindo os balangandas É pico, bandeira, tabaco e viola, a tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantans, sentindo os balangandas É pico, bandeira, tabaco e viola, a tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantans, sentindo os balangandas É pico, bandeira, tabaco e viola, a tristeza vai embora Sentindo os balanganas Eu fico maneiro com a marca viola A tristeza vai embora Pois é, foi a unha beça Mas pensei depressa Numa solução para a depressão Fui ao violão Fiz alguns acordes Mas pela desordem No meu coração não foi mole não Quase que sofri de ciusão Quase que sofri de ciusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar Se aproximar de mim Se não fosse o bandeiro Cansar e o tamborim Pra ajudar a marcar Meu tamborim Pra ajudar a marcar Meu tamborim E logo eu Com meu sorriso aberto O paraíso certo Pra vida melhorar Falando desse jeito Que balança Mas nunca de qualquer jeito Vai pra vida melhorar Pra viver lá na vida Em alto astral Pra viver lá na vida Em alto astral Pra viver lá na vida Em alto astral Estudiar pra viver lá na vida Foi ruim a benção, mas venci depressa Uma solução para a depressão, fui ao violão Fiz alguns acordes, mas pela desordem O meu coração não foi mole não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim se aproximando Pra tentar se aproveitar Ai de mim, se não fosse o pandeiro dançar Ai meu tamborim, pra ajudar a marcar Meu tamborim, pra ajudar a marcar Meu tamborim, bem, e logo eu Com meu sorriso aberto, um paraíso certo Pra vida só melhorar Decidi porque não mora, mas não cai De qualquer jeito vai, pra vida melhorar Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Samba aí, samba aí, samba lá Lá, 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 Valeu, isso é o sambão do Lucrão, meu compadre, é isso aí, mais doações, mais alguma coisa, é isso aí. Gente, a gente vai ficar por aqui, vamos agradecer, a gente vai fazer a saideira, quero agradecer mais uma vez, todos vocês que estiveram conosco até aqui, no começo ao fim, os que chegaram aí na metade, todos aqueles que fizeram suas doações, foram muito bem-vindas, daqui a pouquinho tem um sorteio lá no Instagram, se você ainda não participou, ainda dá tempo, já já a gente vai fechar lá o post e vamos realizar o sorteio, daqui a pouquinho o ganhador vai ficar sabendo. Então, quero agradecer também, mais uma vez, o pessoal dessa banda massa, minha esposa Erula, que está ali com a gente, fazendo esse trabalho, Matheus, Juninho, toda a equipe aí da Não Para Produções, valeu demais, muito obrigado mesmo, por me ajudar a realizar isso, quem esteve próximo aí nos últimos dias, sabe que foi muita correria, é muita coisa para a gente organizar, e Lucão aqui tem um trem, viu, gosta de fazer sozinho. Foi difícil, mas a gente esteve aqui, nessa tarde maravilhosa, fazendo para vocês essa live, e, pô, eu estou aqui suando, senti a vibe de vocês daí, espero que vocês tenham gostado, a gente vai fazer nossa última música, quem puder agora pegar seu celular, filmar, tirar foto aí da TV, ou de onde você estiver curtindo a nossa live, e nos mande a foto, ou poste a foto lá na sua rede social e nos marque, vai ser massa, eu vou achar bom isso. Muito obrigado mesmo a todos vocês, e se puder ir lá, deixar lá seu like, sua curtida, segue no Instagram, arroba lucasborgesmusica, no Instagram e no Facebook, você pode procurar lá a nossa página, nossos conteúdos, pode pedir música, eu estou sempre lançando um sambinha lá, um voz e violão, uma coisa marota, então se você quiser ir lá, pedir música, fica à vontade, vai falar com o próprio Lucas Borges, tá bom? Muito obrigado então, fiquem com Deus, vão na paz, não vão para casa, porque vocês já estão em casa, né? Mas, fiquem em paz, e vamos curtir essa semana aí, iluminada, porque está chegando aí o mês de julho, e muita gente vai curtir também, mais em casa ainda. Rapaz, a única coisa do programa que nós falamos aqui para vocês fazerem é ir para casa, sai da cozinha para a sala, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, e a viagem de vocês. Vamos fazer a última, valeu demais, brigadão, beijo para vocês, tchau, tchau. E aí Ó, 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 ó Clario, ó, 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 ô, ó, 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 ó Segura essa mensagem A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a ti Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente pede, mas nem sempre o jogo é assim Tudo tem um jeito Se não teve jeito, ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está É um vencedor que sabe a dor de uma derrota encarar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus Quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior, maior é Deus Quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já chorou demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode agora uma noite durar Mais um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando chorar Pra quando chorar não se abater Ganhar e perder Faz parte Deus é maior, maior é Deus Quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior, maior é Deus Quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de sofrer Chega de sofrer Você já chorou demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode adorar uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clareou 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 Segue baixinho, segue baixinho Eu acredito Eu acredito que a vida A vida é aquela coisa Que a gente tem que viver muito bem Eu acredito que sem fé A gente não vai em lugar algum Então meu amigo Cultiva dentro de você Dentro do seu coração A fé no seu sonho A fé em tudo aquilo Que você queira realizar Porque isso é que é A base de uma boa vida Não é dinheiro Não é a gente comprar mais coisas É você viver bem e ter aqui Na sua volta Seus amigos Seus familiares A vida boa É isso E eu não quero que você se esqueça Desse recado nessa noite Lucas Borges Trazendo pra vocês Esse samba massa Valeu demais Obrigadão Viu? Um abraço pra todos Claririnho 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 Clareou, clareou, clareou Clareou, clareou, clareou Assim que vai clarear Valeu, galera!